Música Não 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 está não, né? Ele não é do outro lado. Ele nem pensou não, né? Não. E aí? Olha só. Liu? Olha só. Ele é do outro lado. Olha só. Tá, ele não pode jogar porque pira. Ele não pode jogar. Ele não me desceu. Pai. Kost? Não. É claro. Vamos lá. 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 Vamos lá.